Música Muito bem, agora vamos conversar com a nossa querida Franciele Silva destacou na categoria feminino, chegou em primeira colocada campeã, foi dar um passeio né Franciele? Ah não, a competição foi meio acirrada, saiu mais no final Chegou tão bem, nem ao fregante que deu pra se ver que você já participa, já pratica a corrida há um bom tempo Quanto tempo que você já exercida, já faz a prática da corrida como esporte? Ah, já faz um tempo, mas assim, só parei mesmo pra ter meus filhos né E mesmo gestante eu competi Mesmo gestante em outras situações você competiu? Sim, eu do meu primeiro filho até o sétimo mês, da minha filha até o oitavo mês Você hoje veio aqui representando qual cidade Franciele? Eu vim representando a cidade da Fora Veio com a equipe? Não, veio eu e mais um atleta da cidade Ah, veio sozinha pra participar da corrida? Sim, sozinha quer dizer, veio fora de equipe Mas veio pelo amor, a prática do esporte, pelo amor da corrida Isso, também eu vim pra poder usar a competição como preparo para os jogos abertos na semana que vem Ah, muito bem colocado então Então você já está instalado, já se inscreveu pra participar dos jogos O que vai ser esse de área em uma cidade mesmo? É em Apucarama É em Apucarama É em Apucarama